O senhor vai precisar de tempo pra mod viajar. No corpo daquele cacombou, daquela inchadinha magra que muita serventia teve pro senhor nos roçado lá na horta, e até pra mod arrancar uma minhoca, o artista fez a sua obra de arte. O nosso interior é terra branda, onde a poesia anda surta e o dia passa devagar e quem... Uma vendinha aqui, ponto de encontro, a igrejinha lá, ponto de fé, e assim vai leve. Música Música Música